O Ministério do Trabalho divulgou que o número de empregos com carteira assinada aumentou no primeiro semestre deste ano em Santa Catarina. Os setores que mais contrataram foram indústria e agronegócio. Considerando só o mês de junho, o número de postos diminuiu, mas no balanço do semestre, os indicadores fecharam positivos para o Estado, que contratou mais nos primeiros meses do ano. Foram 21.183 novas vagas ocupadas. Mesmo com o aumento ainda considerado tímido pelos empresários, setores como o comércio já estão mais animados. É que o segundo semestre tem datas importantes e que podem incentivar novas contratações. Nós tivemos uma pequena perda de vagas no comércio da Catarina, pouco menos que 500. Na nossa avaliação, isso ainda é reflexo da insegurança e do momento político que o país vive, mas por outro lado, não nos preocupa, porque normalmente o segundo semestre é bem melhor que o primeiro. Existe uma necessidade de novos empregos, de novas contratações, então nós acreditamos que esse número vai ser superado e vai ser retomado o nível de emprego. O Marco tem uma ótica e conta que já se sente mais seguro para contratar. E o conselho dele para quem está procurando emprego é buscar qualificação. A gente sabe que o cenário que está se desenhando daqui para frente é um cenário mais estável, mais previsível e vai fazer com que a gente possa se organizar para voltar a crescer e automaticamente não tem como crescer sem não contar com a mão de obra qualificada. A Andriele conta que precisou procurar bastante, mas agora comemora um novo emprego. Eu estava procurando há dois anos, a busca estava bem difícil, estou super feliz, estou ajudando bastante em casa, meu filho, tudo. Está me ajudando bastante essa porta de emprego aberta. Obrigado.